Música nova do Jampia Fiz tudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema Resolvi me amar primeiro Pois se amar foi o meu erro Eu dava o mundo pra você esquecer de mim Quantas vezes eu chorei Quantas vezes perdoei Mas você jogou fora todas as chances que eu te dei E agora? Agora eu sou mais eu Não entrego meu coração pra ninguém Sou duas vezes eu Antes de amar alguém Fiz tudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema Eu fiz tudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Esse foi meu problema Sucesso Agora eu sou mais eu Não entrego meu coração pra ninguém Sou duas vezes eu Sou duas vezes eu Antes de amar alguém Fiz tudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Eu te amei demais Esse foi meu problema Eu fiz tudo por você Mas não valeu a pena Eu te amei demais Você Esse foi meu problema Tem que respeitar Aqui é do Agode Ouro Conhecido canário de Recife Agora eu quero só a capela